Música Meu prezado Luiz Mário, que é o gerente geral da ATP, a Associação dos Transportadores de Passageiros, é muito feliz hoje, né? Estavas feliz há um ano, quando o Rafael Sá, teu filho, assumiu. E agora feliz também, porque ele passa o comando dessa entidade querida de todos nós, o IEE, e uma gestão, um ano de sucesso, não é, Osmar? Sem dúvida, eu acredito que para o Rafael foi uma experiência extraordinária, com certeza vai servir para a vida dele, tanto profissional como social, e eu realmente fiquei muito orgulhoso nesse ano todo que passou. Nós tivemos um ano glorioso do ponto de vista das discussões políticas, né? O IEE é prova disso, com o presidente Vicente Fox, por exemplo, foi um homem responsável por profundas reformas no México, ter prestigiado o IEE, o Fórum da Liberdade, estando em Porto Alegre. Sem dúvida, eu acredito que o presidente do México, aliás, o ex-presidente do México, é um exemplo de pessoa democrática que trabalhou intensamente, responsável por fazer o desenvolvimento de um país emergente como o México, assim como o nosso é um país emergente. Então, ele foi uma excelente oportunidade de nós brasileiros convivermos com um homem que teve toda essa ação, num país irmão, num país com quase as mesmas características econômicas do Brasil. Luiz Mário, falando agora de transporte, ATP, o cartão TRI de vento empopa e acabou a ficha, né? Definitivamente. É, na realidade, a ficha termina no dia 14. O dia 14 é o último dia que nós vamos aceitar as fichas nos ônibus. Do dia 15 até o dia 1º, nós estaremos recebendo, através de formulários, as pessoas que ainda continuam, por acaso, continuam com ficha. E a partir do dia 1º de julho, vamos chamar essas pessoas para providenciar a troca dessas fichas por créditos no cartão TRI. Foi um grande avanço, né? Sem dúvida. A bilhetagem eletrônica é um instrumento moderno. Brevemente, nós estaremos integrados com o Trens Urbe, um estudo que já está bem adiantado. E, no futuro, toda a região metropolitana deverá estar integrada com a sua bilhetagem eletrônica, proporcionando comodidade, economia para os usuários de transporte Porto Alegre. E nos colocando num patamar mais moderno, porque aí vem a Copa, né? Claro, sem dúvida. Um abraço, Luiz Mário. Um abraço. Cumprimentos mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado. Deputado Fichinha, deputado estadual do Partido Progressista, prestigiando esta posse do IEE. Prazer te rever, Fichinha. Prazer é nosso. Cumprimentar você também pelo seu trabalho e pelo estímulo que tem sempre dado a todos aqueles que querem empreender. Tu és um sujeito que começou no chão de fábrica, lá no Vale dos Sinos, te tornasse um representante dos trabalhadores, chegasse à Assembleia. Exatamente. Eu sempre fui sindicalizado, mas não sindicalista, sindicalizado. Mas cheguei à Assembleia saindo de dentro da fábrica, acreditando no empreendedor, acreditando que o emprego vem através de quem pode gerar oportunidade de trabalho. Hoje, eu estou até comentando, esse é o assunto em várias rodas, o governo americano salvou a GM, estatizou a GM. Essas coisas a gente deveria questionar mundo afora, não é, Fichinha? Hoje é o dinheiro público deles, mas nós aqui, quantas empresas já salvamos com dinheiro público, o que acaba sendo uma injustiça com aquelas que não são salvas. Bom, mas hoje sou eu, amanhã é você. Nunca se pode dizer, olha, nós estamos fora. Eu acredito que todo o dinheiro que vem para o público, para o governo, vem daqueles que trabalham e produzem. Se esse dinheiro é usado para que nós possamos salvar uma empresa, ele é bem empregado. Sem dúvida nenhuma, depois, novamente, a GM vai voltar a crescer e vai continuar gerando oportunidades, tecnologia, inovação. Certamente, o governo americano vai buscar de volta o dinheiro que colocou lá para segurar uma das marcas que representa o desenvolvimento americano, a tecnologia, o conhecimento e o empreendedorismo americano. É bom ver esse debate de visões. Prazer de te reencontrar aqui. Tá bom, da mesma forma. Um abraço.